O que é o nome de Mel? Ame, o que é o nome de Mel? Graças a Deus como não, tudo bem da Dra. Helena. Então, o que é o nome de Mel? É o nome de Mel? Amigo, quero ser teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem vida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu puder, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for a hora de calar e sem calar quando for a hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser de paz. É bom ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso, eu te suplico, paciência, vou encher esse teu gosto de lembrança, dar-me tempo de acertar nossas distâncias. no, né? Aplausos Simplicidade Queria Queria ter a gentileza das vidas sem alma E a lúcida calma da matéria presa Queria Queria ser igual ao peixe Que livre nas árvores se mexe Ser igual em lição Ser igual em graça Ao pássaro lé Que esboasse Tudo isso eu queria Ser fraco E ser forte Queria viver e depois da morte Sem nunca aprender A gostar da morte Pedro Almeida